Os Dois Lobos Certo dia, um jovem índio, Xeroqui, chegou perto de seu avô para pedir um conselho. Porque momentos antes, um de seus amigos havia cometido uma injustiça contra o jovem e, tomado pela raiva, o índio resolveu buscar os sábios conselhos daquele ancião. O velho índio olhou bem no fundo dos olhos do seu neto e falou Eu também, meu neto. Às vezes eu sinto grande ódio daqueles que cometem injustiças, sem sentir qualquer arrependimento pelo que fizeram. Mas o ódio corrói aquele que sente e nunca fere aquele que nos fez o mal. É como tomar o veneno desejando que o outro morra. O jovem continuou olhando, surpreso, e o avô continuou Várias vezes lutei contra esses sentimentos. É como se existissem dois lobos dentro de mim. Um deles é um bom e não faz mal. Ele vive em harmonia com todos ao seu redor e nunca se ofende. Ele só luta quando é preciso fazê-lo, mas faz de maneira reta. Mas o outro lobo, esse é cheio de raiva. A coisa mais insignificante é capaz de provocar nele um terrível acesso de raiva. Ele briga com todos e o tempo todo sem nenhum motivo. Sua raiva e ódio são tão grandes e, por isso, ele não mede consequências pelos seus atos. É uma raiva inútil, pois a sua raiva não vai mudar nada. Às vezes é difícil conviver com esses dois lobos dentro de mim, pois ambos tentam dominar. O garoto olhou nos olhos do avô e perguntou Vô, e qual deles vence? E ele, sorrindo, respondeu baixinho Aquele que eu alimento. Esses dois lobos simbolizam as nossas emoções, as emoções positivas e negativas. Quando somos expostos a situações que nos tiram do eixo, como a provocação injusta sofrida pelo jovem índio na história, tendemos a ser reativos. Porque o nosso lado bom, o nosso lado mais bonito, ele é melhor aceito e mais visto, principalmente nas redes sociais. Afinal de contas, o nosso melhor lado precisa não só ser visto, mas validado pelas outras pessoas, pelos likes, as curtidas que recebemos. As emoções ruins e boas habitam o nosso ser e é um importante parâmetro. Por meio delas, trabalhamos aspectos que nos causam conflito e lapidamos o nosso melhor lado. Então, vamos deixar transbordar o que alimentamos dentro da gente. E aí, qual lobo você tem alimentado? Eu sou Mayumi e essa foi mais uma mensagem pra você. Um lindo dia!